Por esta altura, já todos os portugueses estão a pensar como vão passar o seu réveillon. E aqui já se prepara um réveillon muito especial que mete água. E o que é que se vai fazer afinal, José? Bom, vamos fazer uma coisa à semelhança do que fizemos no ano passado. Vamos tentar, obviamente, fazer e escrever, basta água, 2009. 2009 com 140 pessoas. Sim, estamos preparados para subir 140 pessoas. Ou seja, 140 mergulhadores que vão para debaixo de água. Seja chover ou não, o que é certo é que vamos sempre meter água. É verdade, é verdade. No ano passado tivemos 116. Este ano estamos preparados para receber 140 mergulhadores. E para além da emoção de comemorar a entrada do ano novo de forma original, estes mergulhadores vão munidos de lanternas para... No ano passado descrevemos 2008, foi fantástico. E este ano vamos voltar a descrever 2008. E no momento preciso da passagem de ano, à meia-noite vamos passar para 2009. Portanto, é isso que pretendemos fazer de basta água. Esta é apenas uma das sugestões, porque ao mesmo tempo vai acontecer outra coisa. Enquanto estão dentro de água, para comemorar 2009, cá fora decorre também um outro tipo de espetáculo. Que espetáculo é esse? É um espetáculo de pirotecnia, só que nós quisemos pegar nas oendas de Sezimbra. Sezimbra tem uma grande história, não só em termos da sua cultura material e material, gastronómica. E, portanto, as tradições foi uma área que nós quisemos pegar este ano. Vamos fazer um fogo de artifício com uma temática. E a temática é uma lenda de Sezimbra. Vamos fazer a transpor a lenda das mouras encantadas, tentando seduzir o navegador sezimbrense. E vamos ter a transposição dessa lenda para fogo e luz e som. Portanto, quem estiver cá fora pode assistir ao fogo de artifício e através do guião pode perceber as várias cores, do que é que as várias cores simbolizam. A própria música também vai dar o enquadramento e, portanto, toda a gente perceberá que na altura em que o Vicente se deixa seduzir pela sua amada, ou na altura em que o Vicente luta contra a sedução das perversas mouras que ele vai encerrar nas cisternas do Castelo de Sezimbra. Mas as propostas não se ficam por aqui. As ruas também vão ter animação. Que animação é essa? São várias coisas. Para já, toda a restauração e os bares vão ficar abertos até de madrugada. Depois vamos ter dois palcos com bandas, além de cuspidores de fogo, tocadores de rialejo, tipo olharapos, portanto, vai ser uma noite bastante animada. Aliás, o nosso conceito é que a marginal é a nossa sala de visita e a sala de dança e de folia. Para os que optam pela gastronomia, muitos dos restaurantes já têm salas lutadas. De ano para ano a procura tem sido maior e todos os anos vai diminuindo os dias de reserva, ou seja, o ano passado terminou no dia 29, este ano já terminou no dia 28, se calhar para o ano termina antes do Natal. As propostas passam também pelas ofertas de pacotes especiais das unidades hoteleiras. O pacote consiste essencialmente num cocktail de boas-vindas ao jantar de gala, seguido de jantar de gala com animação, onde se pretende acima de tudo que as pessoas depois possam usufruir da magnífica vista à meia-noite, quando dessas duas situações. À meia-noite convidamos os nossos clientes a assistir ao fogo de artifício, a assistir à situação de desmergulho, dos mergulhadores, na varanda, onde é servido o champanhe e as razas. Seja no mar ou seja em terra, as propostas para a passagem de ano estão feitas. Para si, que nos acompanha todos os dias, a equipa do Portugal em Direto deseja-lhe um bom e um excelente ano de 2009. Finchim, Anabel Sanzi e Paulo Jorge, RTP. Finchim, Anabel Sanzi e Paulo Jorge, RTP.